O que ele falou aí, que futebol dá essa oportunidade e tal, a gente sabe, né Tite? Isso aí a gente sabe, isso aí não é exatamente algo que vai surpreender alguém, né? Aí você tá falando óbvio. A questão é que o Flamengo teve um homem a mais, poderia ter administrado melhor o jogo, não foi capaz, o Flamengo não conseguiu administrar o jogo, o Flamengo não conseguiu coordenar bem as ações, era pra trocar passe, gastar o tempo, deixar o jogo passar e tomou um gol com o jogador Ruiz saindo do banco e finalizando completamente livre. O Pulga foi seco no combate ali ao rival do atacante pelo lado direito do Milionários, ficou no chão, foi driblado pateticamente, era só cercar e depois o Fabrício Bruno, o zagueiro ao invés de diminuir o espaço pra finalização do Ruiz, ficou enfurnado ali na frente do goleiro na pequena área. Se ele sai pra dar combate, o jogador tem um bloqueio, pelo menos dificulta a finalização. Então erros diversos aí do Flamengo que permitiram ao Milionários conseguir um merecido empate, porque no primeiro tempo o Milionários foi melhor, criou situação de perigo, já poderia ter feito 1x0 e evidentemente acabou sendo placar até justo. Não acho que o Flamengo jogou pra ganhar o jogo não, mas a vitória sorriu pro Flamengo quando fez 1x0, ficou com um homem a mais, mas não foi competente o bastante pra sustentar essa vantagem. Então foi uma atuação fraca do Flamengo, não é campeonato estadual. Não é campeonato estadual. E nessas vestidas todas ele confirmou o que disse lá no domingo. A gente espera pra ver. Ele falou, não, não vou poupar o jogador domingo. Tal, seriedade, a final, ok. Só que a final tá resolvida praticamente. Perder por 4x0 pro Lavo Guaçu, pelo amor de Deus. Não dá pra imaginar essa possibilidade. Então poderia colocar domingo com uma equipe forte, mas hoje entrar com o melhor time possível. Porque é uma questão, é assim, o elenco é bom? Sim, o que ele falou faz sentido. Todo mundo sabe. Só que ele tá jogando com um time que já tem mais conjunto, que já tem mais ritmo. Então muitas vestidas. O Vinha, por exemplo, entrou muito mal. Muito mal. É um jogador recém-chegado ao clube. É natural que assim seja. Ou seja, a altitude, embora não seja a de La Paz, mil metros a menos aproximadamente, ela afeta alguns jogadores. A gente não pode também ignorar esse dado. Então acho que o Flamengo foi mal, jogou mal, partida ruim. Cometeram muitos erros. O Milionários não merecia perder. Arrancou o empate, mas a vitória sorriu para o Flamengo, que foi incompetente. O Flamengo foi extremamente incompetente no jogo de hoje. Uma atuação muito fraca. E, claro, primeiro jogo, fora de casa, Libertadores, vai jogar com o Palestino em casa. Não tem motivo nenhum para ninguém ficar apavorado. E não significa que vai jogar sempre assim. Mas foi muito ruim. Muito ruim, muito frustrante. Porque foi um reencontro do Flamengo com a Libertadores, que é a competição que gerou uma das grandes frustrações dos jogadores do Flamengo no ano passado. Aos torcedores do Flamengo no ano passado. Essa live...